Glauco, a importância do lançamento dessa obra do Zeca Tenuta para você que também é um grande colecionador de fotos e tem muito, muito material seu aí. De como, né? É importante, né? É um sacrifício, mas vale a pena. Está eternizando um trabalho que você também... Está eternizando uma matéria bastante trabalhosa que lá, lá para todos, para hoje, pela sala. E esta noite ele foi bastante feliz e nós também recebemos essa... Livro aqui através do Zeca Tenuta. De uma certa forma, a sua contribuição foi muito grande para isso também, né? Porque tem muito material teu aí. A gente, quando se aproveita a oportunidade, se a gente tiver mais condição para fazer, a gente vai, de bom agrado, de bom coração. A gente fica satisfeito desse luto, numa missão bastante trabalhosa, que foi a dele, né? E a gente fica satisfeito de saber que ele tem vencido essa grande batalha. Obrigado, Guilardo.